O Boca buscando o jogo sempre pela esquerda, Alessandro de cabeça, afastou mal, olha só o chute, vai entrar, bola! Gol do Boca, Blond! Numa falha na zaga corintiana, a bola insistida pelo lado esquerdo do gramado, no cruzamento, no bate-rebate, sobou para o Camisa 25. Blond enfiou para dentro, abrindo o marcador e fazendo a festa da bombonera. Agora a Boca, um, Corinthians, zero! Numa forçação de troca de passes pelo lado esquerdo da direita da defesa, você vai ver aí o Blond, o Alessandro toca mal na bola, toca mal na bola, ela sobra, e olha lá, condição legal, condição legal, o Blond vem por trás da zaga, entre o Paulo André e também o Fábio Santos e toca de primeira, ou seja, o Corinthians bobeou e principalmente o vacilo total do Alessandro, né? Cabeçou a bola exatamente para o bem da área, como nunca se deve cabecear a bola para o bem da área. A jogada saiu...